Pessoal, estamos em Santiago do Chile, numa vinícola que se chama Santa Rita, um lugar muito bonito, eles possuem aqui um parque, um hotel dentro de todo o complexo, muito interessante, restaurante. Estamos fazendo aqui uma degustação de vinhos prêmio e este vinho aqui é o vinho mais interessante, que é o Bougainville de Petit Chirrat, é um vinho que estagiou dois anos em barrica de carvalho francês de primeiro uso, é um vinho de guarda, é um vinho que você consegue tomar por mais 15 anos, ok? E é um vinho muito agradável, tem lindos macios, bom equilíbrio, acidez boa, ele tem frutas maduras, ele tem uma baunilha, um chocolate, um vinho muito interessante, muito agradável. Ok? Quem tiver oportunidade, Bougainville de Santa Rita, muito bom! Salute a tutti, arrivederci!